O presidente da CDI, Fernando Cabral, cresceu a funda de um plano do marco. Em seguida, saí do local, caí na ponte do recanto. Vou tirar fotografias da obra. A ponte do recanto, para tirar a ponte da obra, com o motorista Alex Sanderio. Nós vamos fazer questão de registrar bem a data. Aqui nós vamos tentar estabelecer com precisão a data que esse diálogo aconteceu. Teria sido na quarta-feira anterior à exoneração dele? Não, quarta-feira da primeira comércio. Na quinta-feira. Esse carro com qual a senhora foi fotografada a ponte. Existe registro do histórico da prefeitura desse carro, da exoneração desse carro? Esse carro é um carro de propaganda da minha vida. E qual a data que tem escala? Vamos estabelecer isso aqui com... Reunir os fatos e reconstruir essa data. Qual a data que tem escala? É o primeiro dia, no sábado... ... 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 Você tem a data usada para exonar o salão do outro? Fernanda? Essa data é misteriosa, né? Ela não sabe o que você precisa.